Preparei o famoso bolo de arroz, uma receita saudável e sem glúten. Para começar, coloquei uma xícara de arroz em uma tigela. Em seguida, adicionei água suficiente para cobrir o arroz. Vamos cobrir o arroz com um pedaço de papel filme. Depois disso, deixei descansar por três horas. Após o tempo de descanso, despejei todo o arroz em uma peneira para escorrer a água. Aposto que você nunca viu um bolo como este. Anote tudo para reproduzir em casa. Vamos para a próxima etapa. No liquidificador, adicionei 150 ml de leite. Adicionei também 100 ml de óleo. Adicionei 200 gramas de açúcar. E quatro ovos. Finalmente, adicionei o arroz. Faça e experimente. Garanto que o sabor vai te surpreender. Bata todos os ingredientes por cinco minutos até obter uma mistura homogênea. Enquanto isso, me diga de qual cidade você está nos acompanhando, para que eu possa enviar um abraço especial. Hoje, o abraço vai para você, Maria Firmino, de São Paulo. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Com a mistura nessa consistência, continue mexendo e acrescente uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento em pó e, por fim, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Bata bem para incorporar a mistura. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo e despeje toda a massa. Eu faço isso todas as semanas. Minha família adora. Tenho certeza de que, depois que você fizer, também se tornará uma rotina na sua casa. Agora, leve ao forno a 180 graus por 50 minutos. Após o tempo, nosso incrível bolo de arroz estará pronto. Corte uma fatia como preferir. Enfim, essa maravilhosa receita fará parte da sua rotina, pois é fácil de fazer e o sabor fica incrivelmente delicioso. Faça em casa e convide alguém especial para saborear com você. Garanto que seus amigos e familiares vão adorar tanto o resultado que até pedirão a receita. Espero que tenham gostado da nossa receita. Muito obrigado por assistir a esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!